Aaaaaah! Vem primeiro o ovo, olha que bonito. Nossa, tá? Nasceu agora, 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 agora. Nasceu ontem. E tem um nascendo. Olha o nascendo. Um nascendo. O senhor que fundou aqui a associação... Sou sócio fundador... Dos criadores de canários. Aqui da Paraíba. APCC, Associação Paraibana de Criadores de Canários. Sou sócio fundador e atual presidente. É que o senhor começou faz pouco tempo que era canário, né? Há 44 anos. Então hoje nós vamos conhecer um pouco sobre canários de cor. Aqui nós temos o cobre, nós temos o vermelho, que é o seu, né? A sua base, né? O senhor cria aqui e seleciona. Tão com o cobre que foi best in show aqui ano passado, é isso? Ah, no Nordestão. No Nordestão, ano atrasado. Que foi quando, no Nordestão? 2022. 2022, que depois parou, né? É. Agora tá voltando tudo de novo, né? Tá voltando novamente. Que bom. Maravilha por conta aí da questão da gripe aviária. A gripe aviária. A gente teve uma interrupção na questão das exposições. Isso é muito importante pensar, as exposições são o que a FOB promove, a Federação Ornitológica do Brasil, que é ligada com a Federação Ornitológica Mundial lá da França. Então é uma estrada desde 1952, já, quando houve o primeiro campeonato brasileiro de canário. Foi lá na Água Branca, em São Paulo. E aí já foi se costurando. Surgiu, né, primeiro como a Federação Brasileira lá de canário, e depois a Federação Ornitológica do Brasil. E até hoje aí, regulando essas atividades, ajudando a combater o tráfico e demais. E juntando pessoas, né? Juntando pessoas, criando amizade, né? O grupo é realmente uma família, porque quem cria canário, geralmente, é apaixonado pela criação. Não tem jeito. A gente tem, há 44 anos, cada expulsão me emociona como campeão. O encontro dos amigos, é muito, pra mim, é muito gratificante ter canário. E adoro participar das expulsões. É tanto que vou pro Nordestão, vou pro Itatiba, no Brasileiro. Ah, vai lá no Brasileiro também, Itatiba. Vamos conhecer o que é canário de cor. Você sabe que o meu primeiro, eu já tinha um canário, um único na minha vida, e era um canário parecido com esse aqui, olha. Ou seja, era, que esse é um intenso, não? É, um vermelho intenso. Esse é um vermelho intenso. Era desse jeito. Porque todas as pessoas acham que o canário todo é amarelo. É. Hoje são 734 cores. Quantas? 734 cores de canário. Tom, milho. Aqui tem um canário vermelho intenso e nevado, que eu posso explicar pra você aqui o que é o intenso e o que é nevado. Tá. O primeiro canário realmente vermelho foram os amarelos. Depois vem, começaram a surgir os vermelhos. Os vermelhos foi por outros, né? E veio do cruzamento do canário com o Tarim da Venezuela. Aí foi introduzida por vermelho nos canários. Entendi. Esse aqui são dois canários vermelhos. Aqui é um casal de canários, um vermelho intenso e vermelho nevado. O nevado significa que a cor não chegou até a ponta da pena, não? O canário nevado, que é esse aqui, a pigmentação vai, mas não chega no final da pena, na extremidade. Tá. Ele não vai, a coloração dele não chega até o final. Então fica esse pigmentozinho branco. É o vermelho nevado. Quem apareceu primeiro? O vermelho intenso ou nevado? Não, sem primeiro o nevado, que é do surgimento do primeiro canário, né? Que é aquele canário que vive hoje nas Ilhas Canárias, só existiu nevado. Daqui sai o quê, pelo cruz aqui? Aí vai sair, teoricamente, 50%. De cada? Nevado 50% intenso, teoricamente. Pode sair alguma coisa, mas teoricamente é isso aí. Tá, vamos lá. O que mais nós temos aqui para entender? Esse aí, nós estamos em época de reprodução agora, né? É, porque ele é produção. Vem primeiro o ovo, olha que bonitinho. Quando o canário põe, ele vai tirando o ovo, bota o ovo aqui, guarda o ovo, para quando ele põe o quarto, você retornar o ninho, porque 13 dias depois vai nascer tudo no mesmo horário. Aí cresce homogeneamente, iguais. Esse é cobre? Cobre. Esse é o machinho? É, ele é nevado, por isso que a cozinha... Ah, ele é nevado. E ela? Intensa. Intensa. Ah. Olha, esse casal já botou os quatro ovos, então agora os ovos vão retornar para o ninho, para daqui a 13 dias, né, nascer os quatro filhotes no mesmo horário. Falei, tem dois, mas não tem um, um é de plástico. Um é de plástico. O azul é de plástico? O azul é de plástico, é. É. E tem que ficar para estimular ela a botar, continuar a botar? Quando tira, bota para ela saber que o ovo ali está... Não ficar perdida. Ah, tá. É porque o senhor tira para não achar que ela não fica perdida, tá. Eu vou retirar o de plástico que eu botei, né, para enganar a fêmea e vou retornar os ovos para o ninho. Esse cobre é bem bonito, viu? Esse é bonito demais. O cobre é muito bonito. Ele foi best in show, quinto lugar no Brasileiro. Nossa, tá... Nasceu agora, 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 agora. Aí, ó. Nasceu ontem. E tem um nascendo, ó, um nascendo. Um nascendo. Por que tem três aqui? Olha, alguns casais, eu boto duas fêmeas e um macho. Boto na mesma gaiola, dois ninhos e consigo tirar com as duas. Não todos os casais, há alguns casais que eu faço isso. É para usar esse macho, que o macho é bom... É, o macho é bom estar usando duas fêmeas. Duas fêmeas, tá. Vou fazer uma pergunta agora. Agora o pessoal vai levantar da cadeira, não tem nada a ver uma coisa que eu não levo para o mundo humano. Mas é mais importante aqui o macho ou a fêmea? Ou tanto faz? Os dois têm que ser... Tanto faz. Todos os dois têm que ser bons. Não adianta ter um macho muito bom com a... Bom que eu falo em termos de padrão, né? É. Não é em termos de produção, em termos de padrão. O macho de qualidade tem que ter fêmea também de qualidade. Não adianta você fazer meio termo, botar um macho bom e duas fêmeas fracas. Esse, que cor é esse aqui? Isso é o vermelho mosaico. Vermelho mosaico? Mosaico. Tá. Mosaico porque tem as áreas de eleições. A cabeça, as asas, que é um vermelho completo. É um vermelho completo. E o resto, o restante já é um... Um gelo, branco gelo. Branco gelo, tá. Ai, que ótimo! Esses caras são ótimos. Esses são ótimos. Esse é o cobre nevado. Cobre nevado. Aqui já tá com incêndio. Fala com o papai aqui, papai sabe. Esse é um cobre intenso. Intenso. O próximo torneio vai ser em junho, né? Aqui o Paraibano. Depois tem o Nordestão e em julho o Brasileiro. Quando chega em janeiro, ele encerra a produção. Começa a selecionar os filhotes, os melhores filhotes. Vai individualizar nas gaiolas. Vai preparando já as exposições. Para as exposições. Aí vem primeiro o Paraibano, tem o Nordestão. O Paraibano, o Nordestão, o Brasileiro. E aí o Brasileiro. Ele também cria timbrado espanhol. Já falou. Qual que é o timbrado? Aqui. Esse é só para canto. Já tem a minha. Ah, esse é para canto. Para canto. Esse é o timbrado espanhol. Esse é para canto já. Só para canto. Aham. Nessa época de reprodução, o senhor já muda alguma coisa na alimentação? Olha, nessa época de reprodução, eu dou farinhada, úmida, o dia todo. E cimento, isso é só do alpiste e níger. O restante é muita farinhada o dia todo para os canários, porque os canários precisam. Aquelas farinhadas com ovo, não? Com coisa assim. É, aquelas farinhadas já industrializadas, já preparadas. São farinhadas muito boas, como você está vendo aqui, elas fundam. O senhor não faz suas próprias misturas, não? Não. É muito complicado fazer as misturas, porque faltam alguns ingredientes, né? Quando a gente precisa, não tem. Entendi. Então, hoje a facilidade é dar farinhada já industrializadas. Tem no mercado já. Tem muita coisa boa no mercado já, verdade. Uma alegria estar aqui na Paraíba. Só sabe que eu sou cidadão paraibano, né? Sabia, não. Sou cidadão paraibano, aí, pelo menos. Me deram só o título aí. Estou indo buscar agora o título de Souzenci. Entendi, está com o serviço pesado aí. Vale dos dinossauros. Muito orgulho. Lembrando que as aves vieram de onde? Do quê, doce? Você já sabe, aí, doce? Dinossauros. É, exatamente isso. São mais hoje de 5 mil associados na FOB. Hoje já tem aqui a federação também nordestina. Tem a Associação Paraibana. Então, você já sabe. Tem que fazer parte desses clubes para você participar, fazer parte dessa família, que é a família FOB, que é a família Com, né? Que é mundial. E é isso aí. Parabéns, FOB, pelo trabalho unindo pessoas em volta da criação. Responsável, bem-estar de mal, sempre em primeiro lugar. Eu quero agradecer ao Richard pela visita, pela divulgação que ele vem fazendo através da FOB. A FOB precisava de uma pessoa como você, né? Você hoje é conhecido. Todo mundo aqui, quando eu falei que você vinha aqui, achou que era uma brincadeira, né? Mas você veio, presenciou a minha criação. É uma luta. Aconselho a todos aqueles que querem criar. Comece devagar. É um hobby que só traz satisfação, né? Mas tem que começar com o vagar, rápido, devagar, aprendendo aos pouquinhos que você vai onde. Escolhendo boas matrizes. Matrizes, participando, perguntando, estudando. E o pessoal é bem... Você abre bem aí? Você abre bem. Não, a turma, quem tem um pouco de conhecimento, vai passando para o outro e assim por diante. A gente está aqui para ensinar aquilo que a gente tem conhecimento, tem que passar para frente. Bom, é isso, pessoal. Até a nossa próxima gravação em algum destino, em algum lugar do Brasil, trazendo mais um criador associado aqui da FOB. Até a nossa próxima gravação.